Fala, galera! Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu vou vir aqui falar sobre um suplemento. Na verdade, eu vou até ensinar como usar o suplemento, porque a galera vive fazendo um monte de perguntas e eu vou dizendo, olha, não serve, não serve, isso não dá certo, isso é enganação. Aí o pessoal começa a falar qual é a melhor maneira de usar, qual é a melhor maneira de usar. E eu vou falar do Tríbulos Terrestres, que é um suplemento bem antigo, ele está sendo usado há bastante tempo e ele vem sendo usado principalmente por uma suposta melhoria no seu perfil anabólico, principalmente por aumentar as quantidades de testosterona e com isso trazer mais ganhos de força e massa muscular, principalmente entre praticantes de musculação. Tá legal? Então hoje vocês vão ouvir falar sobre o Tríbulos Terrestres e também sobre a melhor maneira de usar esse suplemento. Então, como eu sei que você vai gostar, eu já peço para você deixar seu like no vídeo, botar para seguir o canal e divulgar, maratonar no meu canal e divulgar para a galera que você conhece. Então, pessoal, eu acho que a maneira mais adequada aqui, de repente, você já prepara o material que você precisa para você fazer a utilização adequada do Tríbulos Terrestres. Então, você vai precisar, obviamente, do seu potinho de Tríbulos. É legal também você ter uma xícara de café. Eu gosto muito da canequinha do Netflix já fazendo propaganda, já aproveita quem é estudante da área de saúde. Mas eu prefiro o café expresso, nada de descafeinado e também sem colocar açúcar, tá bom? Legal também você ter um cortador de unha, um cortador de unha vai te ajudar e eu acredito que você vai precisar também de um recipiente. Então, o que eu sugiro para você? Você pega esse recipiente, pode deixar aí próximo de você, você pega o seu Tríbulos, né? E aí o que você faz? Você pega o seu Tríbulos e joga fora. Se você quiser fazer melhor, você pode abrir o potinho e derramar. Depois disso, você pode tomar o seu café em paz. Puta, porque eu adoro um cafezinho. E, velho, ir cortar a unha, principalmente a do pé. Cara, é um negócio que eu sempre esqueço. Pô, galera, na boa, velho. Vocês acreditam em Tríbulos terrestres? Ainda tem alguém que acredita em pré-hormonal, em relevação natural dos níveis de testosterona para chegar num anabolismo considerável? Pô, vamos lá. Vamos entender o que é o Tríbulos terrestres. É uma planta, é uma planta da família Zigofilaceae, que é uma erva daninha. Ela é uma erva daninha que é uma praga, principalmente em regiões quentes, temperadas e tropicais. Como, por exemplo, no sul da Europa, no sul da Ásia e também em alguns locais da África e da Austrália. Então, principalmente no Velho Mundo. O que que acontece, né? Ela é considerada uma praga. As pessoas tentavam erradicar de qualquer forma e, talvez, por ela estar tão presente em tantos locais, foram dados vários usos para essa plantinha. Até ela é bem simpática, né? Dá uma olhadinha nela aí pra você ver. Na Grécia Antiga, o Tríbulos terrestre, ele era usado, o fruto seco era usado como laxante e como tônico. Na China, era usado para tratar problemas no fígado, para tratar problemas cardiovasculares, dor de cabeça e cansaço. Na Índia, ele já era usado como afrodisíaco. E no sul da África, ele é usado como arma mortal. O pessoal pega os frutos do Tríbulos e salpica com veneno para os inimigos pisarem, se envenenarem. E aí, na modernidade, o uso do Tríbulos é te fazer de trouxa. Entende só, pessoal. A história começou devido às saponinas, que são glicosídeos do metabolismo secundário vegetal, que podem ser do tipo esteroide. No caso, o ativo químico do Tríbulos terrestre é a protodiocina, que é um parente da diidroepiandrosteridiona... Que é um parente da diidroepiandros... Ai, caceta, nome chato. Que é um parente da diidroepiandrosterona, ou o DHEA. Devia ter falado a sigla logo, né? Então, se você olhar a cadeia de formação da testosterona, você vai lá, né? Começa do colesterol, vem pra pregnolona, 17-alf-hidroxipregnolona, aí vem o DHEA, essa vez eu nem arriscar falar o nome completo. Aí vem a androstenediona e, enfim, vem a testosterona. Por o Tríbulos ter um composto parecido com o DHEA, o que se sugeria? Que ele ia aumentar a produção de androstenediona e também aumentar a produção de testosterona, e com isso você ia conseguir ganhar mais massa muscular, ia conseguir ganhar mais força, ou ia conseguir até mesmo ter mais vigor, um melhor desempenho sexual. Então, o que a ciência viu sobre isso? Eu vou começar falando do estudo de José Antônio, da Flórida. Todos os estudos estão aí ao final da legenda, que você pode conferir depois. E esse estudo pegou homens treinados que recebiam 13,12 miligramas de Tríbulos por quilo por dia. E aí, esse grupo fazia musculação. E o que aconteceu ao final do estudo? Não houve diferença na composição corporal e no desempenho. Aliás, se você olhar bem, quem tomou Tríbulos teve pior desempenho no supino do que quem tomava placebo. Então aí, de repente, pro supino era melhor tomar comprimido de farinha do que Tríbulos terrestres. Tem o estudo do Shane Rogers, da Austrália. Lembra que o estudo de José Antônio foi feito com homem treinado. Esse foi mais treinado ainda, porque ele pegou jogadores de rugby, de elite. E aí, eles tomavam 450 miligramas de Tríbulos por dia ou tomavam placebo. Os dois grupos sozinhos, o mesmo tipo de treino de musculação. Sabe o que aconteceu? Os dois grupos tiveram os mesmos ganhos de força e massa muscular. E a testosterona não aumentou em quem tomou Tríbulos terrestres. Tem até uma dupla da Bulgária, o Neychev e o Mitev. Inclusive, dizem que foi na Bulgária que começou essa questão do uso do Tríbulos como recurso egogênico pelos levantadores de peso. Então, essa dupla de pesquisadores, eles pegaram um grupo de homens bem heterogêneo, que pesavam de 60 a 125 quilos. E eles tomavam uma quantidade bem alta de Tríbulos. E aí, o que eles fizeram? Eles davam 20 ou 10 miligramas de Tríbulos por químico. Então, era Tríbulos pra caramba. E aí, o que eles fizeram? Foi avaliar os níveis hormonais. E sabe o que eles verificaram? Que tomar o Tríbulos não aumentava a testosterona, não aumentava a androstenediona e não mexia com o hormônio luteinizante, o LH. Tem até um cara chamado Gregory Brown, de Iowa, que ele pegou o Tríbulos e misturou com um monte de coisa. Que ele falou, ah, sei lá, né, de repente a gente precisa do mix. Aí, pegou Tríbulos, androstenediona, DHEA e aplicou em homens jovens. E aí, o que ele percebeu? É que tomar esse tanto de coisa junto, né, a quantidade de androstenediona era 300 miligramas, de DHEA aldeia era de 150 miligramas e de Tríbulos era de 750 miligramas. Ele percebeu que aumentou a androstenediona, o que é óbvio, os caras tomaram a androstenediona. Agora, não teve diferença nos ganhos de força, não teve diferença na testosterona livre e nem na testosterona total. Agora, sabe o que foi mais maluco disso? O que foi mais maluco é que aumentou os níveis de hormônio feminino. Então, é meio que o corpo olhou e falou assim, olha, você tá me dando um monte de precursor de testosterona. Só que aí, o seu hipotálamo olha pro sangue e fala assim, olha, mas a testosterona tá normal. Aí ele fala, olha, galera, eu não preciso de testosterona não, dá um fim nessa testosterona. Aí você pega esses derivados e ao invés de transformar ele em testosterona, você transforma ele em estradiol. Então, aumenta os níveis de hormônio feminino, aumenta o estradiol e a estrona. Mais ainda, ainda tem um efeito colateral, que é queda no seu colesterol bom. O HDL caiu 12%. Depois, esse mesmo Gregory Brown, de Iowa, ele pegou jovens novamente e novamente ele deu um mix. Só que dessa vez, ele aumentou a quantidade de tríbulos pra 1.350 miligramas. Então, era muito tríbulos. Aí eles olharam, né? Ai, teve um aumentozinho de testosterona, mas o aumento era irrelevante. Era irrelevante do ponto de vista clínico. Agora, sabe o que aconteceu com o hormônio feminino? Aumentou 86%. Cara, olha o gráfico aí. Dá uma olhada nesse gráfico, que é o aumento da estrona e do estradiol. Olha que coisa maravilhosa. Não vai aumentar a testosterona, ou seja, não vai te dar mais vigor, não vai te dar mais hipertropia, não vai te dar mais força, mas pode te dar ginecomastia. Além disso, novamente, caiu o colesterol bom, caiu o HDL. Então, tribulos terrestres é um suplemento que não vai te dar nada do que promete, mas vai te dar os efeitos colaterais da bomba. Ele vai aromatizar para virar hormônio feminino e vai te deixar com maior propensão de ter doenças cardiovasculares. Então, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não dá para acreditar numa imbecilidade dessa. Então, vamos lá, pessoal. Se você quer treinar, se você quer ter bons resultados, procura um profissional competente. Se você é profissional, é personal, ao invés de ficar indicando porcaria para o seu aluno, assina o Nerdflix, tá? Você vai ver como controlar variável, como treinar para realmente ter resultado. Então, eu liberto vocês de mais uma mentira. Passem a informação adiante e lembrem-se do bom uso do Tríbulus Terrestre. Ah, pô, pode até aproveitar a lata de lixo, né? Botar as unhas.